Eu não compro vinho com screw cap, então esse é um preconceito, um mito que as pessoas precisam realmente, a gente bate aqui em todos os lives, eu acho que a gente fala disso, sobre screw cap. Vai lá, Dione, manda. Quem não compra screw cap tá deixando de beber um vinho espetacular, tá deixando de beber vinho espetacular. Screw cap é uma maravilha, preserva o vinho que é uma beleza. É um vinho pra beber, é um vinho jovem, fresco, cheio de aroma, intenso, perfumado. Tem o menor preconceito, não tem que ter preconceito, cara. O mundo inteiro tá mudando pro screw cap. O mundo inteiro tá produzindo vinho branco, vinho rosé, vinho verde, vinho da Alemanha, da Áustria, produzido com vinho, com tampa de rosca, tampa de screw cap, porque é mais prático. É pra você, não é aquele vinho que vai durar 10 anos, é pra você comprar pra beber num horizonte aí de um ano, sabe? Você vai beber tranquilo. Abre em meio segundo a garrafa, não precisa de sacarrolha, não precisa de nada. Bom, então screw cap é isso aí. Passou um monte de perguntinha legal aqui, zero preconceito, passou um monte de perguntinha bacana, tem que dar uma olhada depois. Zero preconceito com tampa de rosca, pelo amor de Deus, screw cap é maravilhosa, sensacional. E são os vinhos que eu coloco lá na azul, na companhia aérea, lá no azul, linhas aéreas, os vinhos que vão lá pra business class, pra business class, azul faz questão que sejam de tampa de rosca, imagina. Tem qualidade, os vinhos tem qualidade, sabe? Facilita o serviço, ajuda o serviço. Não tem como ter preconceito com ele. Tchau. Tchau. Tchau.